Oh, musa do meu fardo, oh, minha mãe gentil Te deixo consternado no primeiro abril Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou E em tua densa mata se perdeu e se encontrou Ai, essa terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um império colonial Uma vingas na caatinga, alecrims no canavial Licores na murinha, um vinho tropical E a linda mulata com rendas do alentejo De quem numa bravata arrebata um beijo Ai, essa terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um império colonial A linda mulata com rendas do alentejo Que vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um império colonial E tatas e sanfonas Jasmins, coqueiros, fontes Sardim e mandiocas, um suave azulejo E o rio Amazonas que corre atrás dos montes E numa pororoca deságua no tejo Ai, essa terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal Ai, essa terra ainda vai cumprir seu ideal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal Ainda vai tornar-se um imenso Portugal E no arroz